José Amarilos, quando ele passou lá, passou pra baixo, passou lá em cima daquela cerca lá que eu... Assim, desse jeito, mexendo pra lá e pra cá, e o Coizou acabou indo embora, que o Coizou não fez nada mesmo e tal, a coisa tal, é desse jeito. Mas o compadre Pedroso tá morrendo de rio aí? Teve uma vez que o povo aléu de Parupeba sempre andou de pá virada com o compadre José Amarilos. Teve uma vez que o compadre Zé Amarilos, ele, o avô dele fabricava caixão. E acaba menino, que José Amarilos, quando era menino novo, não tinha as ideias boas não. Mas é a influência da lua, né? Quando a lua mesmo... Encerava mesmo pra engrandecer no cérebro dele, ah, mas ele ficava arretado. Teve uma vez, o avô dele fabricava caixão e eles receberam a encomenda de um caixão, no corco do Parupebinha, Parupebinha, que chamava o corco. Ele ficava na bande de lá da... da... da mata... da mata do Orestes. Aí, rapaz, o... O cabucrim que morreu lá era mais piquitito que o bigode de chimite. Baixotezinho mesmo, piquitito mesmo, um metro e trinta e dois, mais ou menos, se fosse. Quase anão. Aí, o Zé Amarilos pôs o caixão na Cacundi e foi levar lá. E aqui até aí, meninjá de Taldinha, quando chegou, fartando uma légua, mais ou menos, pra chegar no talho do lugar, bateu um delurimento na tábua da barriga do compaio José Amarilos. E... ele não pensou duas vezes, ele tava passando perto das bananeiras, numa volta. Uma volta... Essa volta de tão... horta que era a era, era até meio escura, né? Aí, Zé Amarilos pôs o caixão ali no... no cantinho da estrada do trio, onde eu tava indo. E, menino, ele desceu quebrando bananeira no peito mesmo, que trouxe. E, antes de chegar lá, no lugarzinho mais limpo, pela aninha, a caixa já tava lá na trameira do carcanhar. E, nisso, o rapazinho tá lá espremendo aqui o trem, um delurimento terrível, e tá ali fazendo volta, tentando o pescoço, e vai daqui, vai dali. O pedrozinho vai passando, montado numa mula. A mula refugou em riba do caixão, o pedrozinho tinha havido, não. Quando o pedrozinho viu que a mula tinha sua estandeira com o caixão, e pensou com ele assim, só posso ver só um bração, essa mula refugada desse jeito. E, rapaz, ele samiou mesmo o carcanhar no subaco dessa mula mesmo, que trouxe a mula refugando. A mula foi andando assim, meio curvada, e até esbarrar no barranco, e esfolou em tetramedro o joelho dele. Rapaz, o pedrozinho tocou, mas então com essa mula na vaquete, na espora, e a saiu espirrando e peidando pra frente. E chegou em casa, rapaz, falando com o povo aré, que tinha havido assombração, o que tosse. E o povo aré falou, não, não, vamos lá topar, então, com essa situação. E vieram mesmo, onde tinha havido o caixão, toparam, na porteira, toparam com o Zé Maurício, com esse caixão na capa, e foi ver, foi ver o Zé Maurício lá, e entrega o caixão, mas eles põem isso na cabeça, que o Zé Maurício virava lá, e virava lá. e aí, e aí, e aí, Obrigado.